a cena rara não é mesmo Hilux do guincho e esse aí é o Ney o Ney comprou meu caminhão eu aquele caminhão que eu tinha comprei eu vendi para ele cadê meu E aí ele não e outra coisa ele falou assim eu vou escrever aqui a letra azul aqui ó Ney falei não 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 azul tem demais vai lá escreve preto e amarelo foram ruim foi verdade você apoia certo é porque escreve tudo preto e amarelo seu caminhão que não tem na cidade aí Guilherme 2.5 no guincho Netão essa caminhão é boa porque tá no guincho Netão socorro Netão foi um acidente que aconteceu vocês vão ver daqui a pouco botar no elevador vocês vão ver o que aconteceu com ela não foi defeito mecânico espontâneo foi incidente daqui a pouco vocês vão ver o que aconteceu beleza vocês vão conferir tudo isso aí após a vinheta senhoras e senhores Saudações aqui que vos falam então falamos direto da G Auto mecânica 4x4 de o Sinop do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 para quem tomou um susto ali ó e o BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim já escutaram ele mesmo o aplicador Mickey e aí olha aí olha a alegria olha a folia olha a folia olha a folia para vir aqui isso vamos lá vamos 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 não vai aí peguei 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 quer fazer fatiqueza olha aí quer fazer fatiqueza vamos começar mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A vocês viram aí Hilux no guincho é Hilux no guincho aí pode aí pois é acontece 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 como eu disse não foi defeito na caminhonete vamos lá que vocês querem descobrir o que que é não é isso certamente que sim e aí Hilux 2.5 2007 primeira geração o caminhonete manual de serviço aquela simprona e olha só Guerridos qual é a probabilidade de acontecer isso aqui um arame de cerca se prender no cardan dianteiro e o cliente tá fazendo esse cliente aqui ele mexe com projetos elétricos certo e ele tava num outro passo fazendo a medição para colocar uma eletricidade numa fazenda no último marcação na último no último ponto da gremessura que tava fazendo lá achou esse arame no final do dia olha só e foi no domingo e hoje é quarta-feira hoje vai conseguir tirar de lá para cá dia de domingo para fazer só tá lá no meio do mar da fazenda mas não operação de guerra para fazer aí o nex viram no começo aí trouxe ela para cá aí entrou aqui furou enfim vamos é o seguinte que isso vamos desmontar e a gente fazer uma avaliação dos danos né se quebrou a corredentar a carcaça se é triste que para essa carcaça se não quebrou foi só o rolamento foi só a flange e foi só o retentor a flange estragou também estou vendo aqui já né milionário vai que passou tudo né o arame pegou aí pegou ali né alguém a princípio é só tirar o cadastro em fora e a gente olhar aqui a gente tirando cadastro nós vamos ver aqui o que que ofendeu de danos aqui na na caminhonete beleza então daqui a pouco vocês vão ver aqui ó e a a o que que aconteceu aqui show de bola então vamos lá ó apresentador miguel que foi apresentador miguel que eles olha que enrolada de arame aqui olha com boleira de arame olha isso e nem parecia que era tanto gente né olha o que tem que ser lá uns 20 metros de arame aqui ó aqui é botou dois bolão fez uma mola rapaz olha aqui e aí a flange estragou a flange que é o que é esse defretor aqui na flange né ó flange defretor retentor olha isso impressionante guerreiro tanto de arame olha lá e aí é impressionante e olha aqui e parece que na carcaça não ofendeu o pé tô vendo aqui ó vou fazer uma análise minuciosa mas parece que não tem nenhum trinco e vem aqui tem algo aqui ó porque a gente imaginou que o arame podia ter entrado aqui dentro estufado e rachado a carcaça nesse faz isso aí quase que perde a carcaça mas parece que não e parece a carcaça ó ó tá ok tem só uma marca aqui eu vou ver que que é bem aqui tá vendo ó e olha esse falou aqui ó é impressionante hein impressionante dinheiro a gente não imaginava que é tanto arame assim em lei a daí nesse ficar dando dianteiro hein então é isso senhor e senhores mais um como eu falei para vocês não foi defeito na câmera foi um incidente certo e aqui o cardãozinho aí você já conhece o protocolo águia né a gente já vai lavar ele colocar serviço top gan engraxar colocar óleo novo obviamente você colocar óleo beleza olha aí impressionante né o tanto de arame tá vendo aqui ó tá vendo aquele detalhe ali do milionário e o jacaré na caminhonete tá vendo lá só que que segue eles tá apertando o amortecedor é para ficar reto pessoal pergunta então não vem se apertando o milionário aperta no elevador tá vendo coloca na posição de trabalho e aperta que aqui na tem esse caminhonete do que trocou que vai ter que trocar aquele problema do arame ela trocar amortecedor bucha de bandeja e pivô certo a mostrou ponte de bandeja e pivô e aí vocês estão vendo ali ele agora apertando amortecedor na posição de trabalho tá vendo a diferença eu já testifiquei outro vídeo né quando você coloca um macaco ali ó tem que ter essa esse detalhe o pneu traseiro tem que tá apoiado no chão lá viram o pneu dele apoiado no chão você levanta a frente aqui ó de estado vai fazer também olha lá e ela levanta a frente pneu traseiro apoiado no chão ó e a caminhonete fica na posição de trabalho aí você pode apertar a bucha beleza senhoras e senhores é isso aí guerreiros protocolo águia entendeu não pode apertar essa bucha se não for da posição de trabalho e aí 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 guerreiros ainda tinha um pouquinho de óleo ainda dentro do diferencial ele do da aqui na caixa transferência lá flange nova retentor novo e agora só colocar ali o óleo e chique show o guerreiros e após colocar o óleo no na caixa transferência olha o nível aí olha ele aí olha só tá vendo ele aí ó lá e eu filmar colocar a luz lá olha ele aí aí também ele escorre aqui o fio de azeite ó e olha que amarelinha o cheiroso né olho cheiroso né bem ser cheiroso aí guerreiros e é a gente coloca o óleo ali certo deixa escorrer por duas coisas você tem certeza que tá no nível e aqui você mantém no nível você tem certeza que tá abastecido diferencial e fica no nível Beleza então tá pronto você está quase ó quase pronto deixa ele correr bem para não fosse arretentor aqui na parte de baixo pivô amortecedor bucha de bandeja Oi e aí vamos e claro que o superior também assim ó lá e o superior também que resolve lá aqui ó e claro né não pode faltar graxa azul graxa azul a graxa azul show de bola hein é muito bem senhores e senhores ralho de 2.5 atacada por um arame e a gente vai fazer o que a gente vai testar a tração né a gente trocou a franja da tração com o óleo e vamos ver se aquele dano afetou a tração certo toma aqui na terra bem fofa mostra o obstáculo ali então tá vendo a terra bem fofa vamos colocar a tração agora vem te ver como é que se comporta aqui meu net show de bola vai lá falar a dica do netão sempre desengata piso na embreagem olha as instruções aqui na cabeça da alavanca no caso aqui é só puxar para trás já vai ligar a luz da tração no painel que aquele esse deixa eu mostrar aqui pessoal aqui vou mostrar que essa luz aqui ó e o carrinho do garboso é aquela 4WD né AWD e é muito bom que nesse contração em é muito bom ó tá vendo a terra fofa e ó vamos vamos deixar atolar vamos ver se atola onde desengatar a tração e vamos sair vamos lá aonos que na tienes você né que vai acompanhando ó ó vamos lá de novo então desengatouui igual tração gato Primeira ó eu não cliques né meu senhor o caminete já muda a forma de se comportar olha em E aqui também vamos fazer um teste, outro teste agora Vamos ligar a redução, vamos lá O procedimento é o mesmo Desengatou Aí você vem pra cá, ó E manda lá pro lado do carona Aqui eu sempre falo, é o N Você engatar no N, ó, o caminhete não anda, ó, tá vendo? Já peguei caminhete com problema de câmbio Que era só essa lavanda engatada no N já Chegou no guincho Aí coloca lá na frente e vai engatar a redução E sempre pé na embreagem Olha lá, ligou Olha aí, Thiago Olha aí Você viu como a gente fica reduzida? A caminhete chega, querido Você sente o motor fazendo força, ó Eu tô a 15 por hora O motor tá a 3 mil giros já Reduzido, querido Tá torque E olha aí E aí você para Certo? Novamente desengata Vem no N Aí desaclopou todo o sistema Entendeu? Aí você volta aqui Aí você desengata ela Vamos desengatar, ó Desengatou A luzinha apagou Vamos, vamos 4x2 que a gente vê Vai 4x2 ela vai apanhando, hein Vai apanhando Querendo atolar Vamos ver isso aqui Vamos ligar o 4x4 em movimento agora Pessoal fala Pode ligar em movimento, Netão Tá, vou ligar aqui, ó 20 por hora Vou ligar o 4x4 Tem, ó Pisou na embreagem Ó a dificuldade Pra ligar em movimento Vocês viram? Vocês viram, guerreiro? Dificuldade, né? Nem entrou, eu diria Entrou agora Olha só Então aí senhor, senhor Se vai encerrar o teste aqui O Diogão vai filmar ali à frente O Diogão vai lá E filma o pneu dianteiro arrancando Como eu te falei, lembra? Uhum Vai ali E filma lá Vai lá Filma de lá pra ficar do lado É o dianteiro, né? É Foca nos dois ali E você mostra o dianteiro Ah Ah tá Quatro por dois Vai lá Quatro por quatro Um Vamos lá. Arrancou? Arrancou. Então, guerreiros, esse problema... Vem mais pertinho que vai do barulho do motor. Vamos lá, guerreiros. Então, guerreiros, vejam aí. Esse problema do arame, o ataque do arame, não ocasionou um dano mais sério na transferência. Funcionando tudo certinho, redução, 4x4, 4x2, beleza? Testado agora aí o serviço. Nota 10? Bora pra oficina agora, vamos voltar. Vem mais. Muito bem, senhoras e senhores. Hilux 2.5. Cinza. Essa cor maravilhosa. Milionário dando aquele confere ali. Final. Olha lá. Confirindo a água, o óleo. Vocês viram o teste da tração. Desliga o rádio ali, Bíblia. Liga o nível do... O que ele confere? Protocolo águia. Pente fino, dando aquela olhada. Testado. Acabou de chegar do alinhamento. Olha aí. Hilux 2.5. É um veículo de entrada. Totalmente espartano. Não tem console central. Não tem câmbio automático. 2007. Essa aqui, se eu não falei o ano ainda. Das primeiras gerações. 320 mil. 328 mil quilômetros rodados. Certo? Caminé de único dono. Olha, tem até o manual aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Um dia, a nota dela estava aqui no manual. Aqui, a seguradora. Manual do proprietário. Invento de garantia. Opa! Oh, a nota está aqui. Vamos ver quanto foi pago no arraio 2007 2.5. Vamos ver? Deixa eu só ajeitar aqui. Foram aparecer os dados do cliente, né? Foi pago... 86 mil reais. Essa caminhonete foi paga 86 mil reais. A cinza chumbo está aqui. Ela mesmo. 7, 8. 86 mil reais. Olha que legal. Gostaram aí, guerreiros? A nota dela está aqui. Foi pago 86 mil reais nessa caminhonete. O cliente fez revisão até 60 mil nela. Até 2010. A garantia. A partir dali, nós estamos cuidando dessa caminhonete. Beleza? E aí, ela aconteceu esse incidente com ela aí. Nota 10, guerreiros? Olha aí, meu boné cinza. Gostou do meu boné cinza? Quer um boné como esse? Aí, na descrição do vídeo, tem o nosso contato de vendas. O que não vamos ativar? Para esse ano que vem agora, boné, chaveiros, adesivos, fazer uma nova safra de adesivos. E alguns itens do BDA 4x4 aí, para a gente fortalecer o canal, beleza? E o mais importante, quem sabe, o curso Protocolo Águia de Gestão de Oficinas. Show de bola? Até mais que a gente trabalha aqui e mais um upgrade ensinando os princípios de manutenção de caminhonete para os interessados. Beleza, guerreiros? Vamos lá, então. E desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonete. Que ela chaca, que você levou aquela S10 branca ali, de volta no alinhador. Show de bola? Águia auto-mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço.